Prosperidade é o que eu quero pra minha vida Já sofri demais, eu quero uma melhora pra mim e pra minha família Eu já caí, já estive no fundo do poço Mas eu dei a volta por cima e tô sobrevivendo nesse mundo louco Pra quem me humilhou, debochou das minhas falhas Vão pagar com a mesma moeda, porque agora nossa bala Eles tão achando que eu ainda estou por baixo Mas na vida tá andando no silêncio, só pra não ter um mal olhado Aqui se faz, aqui se paga Eu tô firme e forte, vou dar o troco em todos os canalhas Pra quem desacreditou e riu na minha cara Eu passei chutado, causando, e não deixei palha Tchau, já era, minha vida tá fluindo Pra todos recalcado, não há foco Vem tranquilo, e se quiser bater de frente Vem que nós tomem seu Só sou com certeza, eles tiram e uriboico imbadiu Tchau, já era, minha vida tá fluindo Pra todos recalcado, não há foco Vem tranquilo Vem tranquilo Eu já caí, já estive no fundo do poço Mas eu dei a volta por cima e tô sobrevivendo nesse mundo louco Pra quem me humilhou, debochou das minhas falhas Vão pagar com a mesma moeda, porque agora nossa bala Eles tão achando que eu ainda estou por baixo Mas na vida tá andando no silêncio, só pra não ter um mal olhado Aqui se faz, aqui se paga Tô firme e forte, vou dar o troco, nem todos os canalhas Pra quem desacreditou e riu na minha cara Eu passei chutado, causando, e não deixei palha Tchau, já era, minha vida tá fluindo Pra todos recalcado, não há foco Vem tranquilo Vem tranquilo E se quiser bater de frente Vem que nós tomem seu Só sou com certeza, eles tiram e uriboico imbadiu Tchau, já era, minha vida tá fluindo Pra todos recalcado, não há foco Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo